Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando ele sempre em primeiro lugar, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre nos protegendo, passando em nossa frente. Eu agradeço a todos meus irmãos, agradeço àqueles que deixam seus escritos, que orem comigo e assim podemos orar para todos. E hoje vamos fazer uma oração e fazer uma oferta de flores a Maria Santíssima. Nossa Mão carrega flores, ó Maria, pois é que a Igreja oferece a todo o povo e nações. Flores que vence toda maldade, violência, opressão. Flor, eu desejo dos que precisa de paz e de pão, não de arma, exclusão. Vinde a nossos encontros, Mãe bendita. Partilhai convosco a riqueza de vosso coração, ternura, feição. Caminhai conosco, ó Mãe, fazei em nós uma igreja bonita. Viva e cheia de misericórdia. Que essas flores que estejam em minhas mãos, eu ofereço a vós esse buquer, pois vós merece muito mais do que uma flor, pois vós é santa, linda, a Mãe querida de todo o mundo. Maria, pedimos vós proteção, que nossas mãos materna nos guia como a igreja, como o povo de Deus do qual sois mãe. Mãe, guardai, Mãe, tão querida. Maria, clamamos a vós. Vem oferecer esse buquer de flor, tão branco e maravilhosas, essas rosas lindas, a vós, que é tão merecedora disso e muito mais. Com a igreja comprometida, defensora da verdade e da vida, lá no céu, roga a Deus por nós. Ó Mãe querida, nós vós confiamos em vós, que vós é a Mãe mais amorosa, a Mãe mais linda e maravilhosa. Essas flores ofereço a vós. Ó Senhor, derrama sobre vós a sua família a paz e nos guarde. Em nome de Maria, Mãe de Cristo, que seu amor possa estar em todos os nossos corações. A você, que hoje rezou, que essa brisa leve do Espírito de Deus, sobre sua existência, a luz de Cristo, brilha suave em sua face. Que a chuva de graça caia sobre mansinho em sua vida, até que nos encontramos de novo. Deus, guarde você, a palma das mãos e bençoe você, rico e poderosamente, em tudo que sempre. Amém. A festa da vida continua, permanecendo na paz, em Jesus, proteção de Maria Santíssima, que sempre possa estar nos protegendo com seu manto azul, nos iluminando, tirando todas as pestes, toda a serpente, todo o mal da nossa frente. Ela possa estar pisando, tirando toda a maldade do coração, toda a maldade dos pensamentos, todos os maus feitos. Que Nossa Senhora possa estar passando, pisando, tirando, desmanchando, tudo aquilo que foi de mal feito. Que só ela tem o poder pra isto. E a ela eu venho oferecer esse buquê de rosas a todos os meus irmãos, em nome de todas as famílias do mundo. Eu venho aqui oferecer a Maria Santíssima esse buquê de rosas, por ser nossa mãe tão querida e maravilhosa, e tão bendita eis a vós, Maria. Amém. E que toda honra e glória é de nosso Deus.